Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar mais uma resenha de máscara pra Silvia que inclusive é uma das mais comentadas nos últimos dias lá no Instagram até porque comprei recentemente e assim que compro as coisas já saio compartilhando que é a máscara da Tango, a The Colossal Define 4D, versão rosinha e ela faz parte daqueles últimos lançamentos da Tango, inclusive já tem resenha da versão roxinha essa aqui é Last Perfection, vou deixar linkado pra quem ainda não conferiu e gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu, eu tava editando esse vídeo e eu não tinha visto que ele ficou sem áudio, microfone conectado, não sei qual foi o problema não sei qual foi a treta que rolou aqui no microfone e a câmera eu sei que eu gravei o vídeo inteirinho falado, explicando todos os detalhes e na hora que eu fui editar, estava completamente mudo me bateu um design que eu falei, eu não vou gravar isso de novo, ficou tão bom, eu gostei tanto eu vou explicar pra elas e acredito que vão entender mas de qualquer forma eu vou dar uma resumida, até porque vocês vão notar que no decorrer do vídeo minha boca não para de mexer, por quê? Eu não parava de falar e explicar mas como eu tava dizendo, essa é uma das máscaras que eu mais tenho usado no momento na sua embalagem e que promete um efeito 4D, um volume 4D eu julgo dizer que sua função é de alongar e dar uma encorpada nos cílios já comentei outras vezes, a embalagem dela é super inspirada, bem cópia ela tem lá a Sensational da Maybelline, vou mostrar as três do lado aí pra vocês verem a diferença é que ela é metálica e particularmente eu tô achando essa aqui mais bonitinha essa dica eu conheci através do Instagram Achado Bom a Lau compartilha várias dicas bacanas, dentre elas look, estilo, maquiagem e foi lá que eu conheci essa máscara, eu como estou apaixonada então chega de conversa, bora lá conferir mais detalhes sobre o aplicador, textura, aplicação e resultado espero muito que vocês gostem começar falando mais detalhes da embalagem que eu esqueci ela segue a mesma proposta das máscaras anteriores da marca duas saídas pra um mesmo aplicador então uma máscara 2 em 1, o primeiro ajuda a definir e alongar ele pega pouco produto, vocês veem que tem uma curvatura no meio mais curtinha as suas cerdas e definidas já o passo 2 ajuda a dar volume e ele pega muito produto o produto é bem encorpado, bem cremoso e tem que ter cuidado pra não borrar gente, eu sempre tiro o excesso, que senão sai a melecada da nada vou começar agora aplicando a primeira camada do passo 1 cílios sem nada, como sempre, pra vocês verem a risca e o resultado e é super tranquilo, como eu disse, pega pouco produto ajuda mais a definir, deixar os cílios mais alongados, mais evidentes mas não dá aquela encorpada que o passo 2 vai dar então como vocês podem ver, já dá uma certa avivada no olhar, né? agora o segundo passo, com um pouco mais de cuidado porque como eu disse, olha quanto produto no aplicador não borra tanto, mas tem que ter cuidado, se você tiver com pressa, tira o excesso e aí ele já dá uma certa, um leve volume, já deixa os cílios mais pretinhos, mais encorpadinhos ó, já dá uma destacada maior isso apenas com uma camada, eu percebo que alonga muito, até dá uma curvatura melhor agora eu vou com mais uma camada, vocês sabem que eu gosto de até 3 porém nessa resenha eu fui só com duas camadas de cada aplicador o legal é de você aplicar bastante o passo 2 e o passo 1 ele vem meio que tirando excesso ele vai deixando mais definido, não deixa com tanto aspecto de empelotado, né? que às vezes a gente não gosta, principalmente com o aplicador que pega muito produto esse é o resultado com duas camadas de cada eu particularmente gostei muito achei que os cílios ficam bem alongados, bem destacados e ele não tá tão volumoso, porém ele tá com uma encorpada bacana e recentemente vocês sabem que eu adcuri a máscara da Tunga mais famosinha, né? então eu resolvi fazer uma comparação nesse vídeo o aplicador diferente do anterior, ele é mais arredondado tem as cerdas mais curtinhas também, bem definidas apliquei já a primeira camada no outro cílio pra vocês já analisarem a diferença esse é o passo 2, ele é a mesma embalagem tem passo 1, passo 2, um pega menos, pega mais esse diferente do rosinha, ele pega menos produto ele é na medida, você não tem muita chance de borrar tanto e aí o resultado dessa máscara é de dar volume eu acho que você já conhece também de destacar, alongar eu particularmente achei bem semelhante a quantidade de aplicações foi a mesma duas pra cada eu fiquei muito na dúvida lá do esquerdo vocês podem ver que é a Tango azul e direito Tango rosa hoje eu gosto mais da rosa mas eu achei bem semelhante eu achei que a rosa deu uma alongada a mais nenhuma das duas prometem ser a prova d'água porém pelo meu tempo de uso eu sei o quanto são resistentes mas nesse teste que eu fiz aqui de resistência à água vocês podem ver que a azul não se saiu tão bem esfreguei as duas igualmente apliquei a mesma quantidade de água e a rosa se manteve praticamente intacta já diferente da azul só logicamente tocando com o dedo que eu percebi que saiu um pouquinho mas já tinha até comentado no Instagram eu acho que a rosa ela sai com menos facilidade ao toque da água a fragrância de ambas ou melhor dizendo de todas as máscaras da Tango tem aquele cheirinho que faz lembrar detergente um material de limpeza enfim é um cheiro que pra quem não gosta muito pode se incomodar como eu já disse eu não vi muita diferença mas hoje a minha favorita aquela que eu aplico já vejo o resultado no ato é a versão rosa quem me conquistou mais eu acredito que seja devido a sua textura que ao mesmo tempo é um ponto negativo o que o aplicador pega muito e pode borrar facilmente é um ponto positivo porque rapidamente o cílio encorba ele fica um pouquinho mais e não é que ele fica mais preto mas eu sinto que ele fica mais evidente e tem um ponto também da resistência que ela não sai com tanta facilidade a versão prata eu paguei 15 reais recentemente mas normalmente você encontra por 20, 20 e poucos reais tá nessa faixa de preço a versão rosa eu paguei 18 reais tem gente que encontra até por 10 reais então isso varia muito de local e de loja agora deixa aqui nos comentários o que você achou dessa máscara qual foi qual das duas você gostou mais do resultado não se esqueça de deixar aqui seu like pra eu saber que você gostou e a gente se encontra no próximo vídeo um grande beijo fique com Deus e obrigado pelo carinho tchau, tchau